Olá, gente amiga, você, você mesmo, você que está procurando emprego, olha aí para essa oportunidade. Atenção você que é do sexo feminino, atenção, a CETEC está recebendo currículo para uma vaga de auxiliar de contabilidade. A admissão será imediata, portanto, aí você tem que ter experiência comprovada em serviço de escritório de contabilidade. Interessado, deixou o currículo na rua Luiz Soares do Carmo 124, aqui no centro de Pentecote. E a oportunidade é essa, hein? Você que está correndo atrás de uma oportunidade de emprego, você que com certeza já tem experiência em escritório de contabilidade, você procure imediatamente a CETEC. A CETEC, deixe o seu currículo, deixe o seu currículo de ser aprovado, você com certeza terá o seu contrato imediato. Tem que ser do sexo feminino, né? E com certeza com experiência comprovada em escritório de contabilidade. Tá certo? Só falar com o nosso amigo Elio Lima, ali na rua Luiz Soares do Carmo 124, aqui no centro de Pentecote. Então, ó, se você conhece alguém, se você conhece alguém que tem experiência em escritório de contabilidade, então passa pra dizer, olha, minha amiguinha lá no escritório da CETEC, lá na CETEC, tem uma vaga. Vai lá, bote o seu currículo. De repente você será selecionada, tá certo? É isso aí e eu acredito plenamente que você, estou torcendo por você, hein? Valeu, meu amigo Elio Lima, obrigado pela confiança, obrigado por você confiar no nosso trabalho e deixar cargo da divulgação desse contrato de trabalho, né, pra o seu escritório de contabilidade. Eu espero que a gente possa dar essa contribuição pra os jovens, as jovens que têm a experiência comprovada em escritório de contabilidade, possa preencher essa vaga, beleza? Valeu, forte abraço, repasse, hein? Compartilhe, vamos lá! Situada na cidade de Pentecoste, a CETEC Serviços Técnicos e Contábeis Limitada Atua há 35 anos prestando serviços de assessoria administrativa, gestão empresarial, financeira e tributária Especializada em reestruturação empresarial, com experiência e competência comprovada há 35 anos no mercado de contabilidade Dentre as mais renomadas empresas de contabilidade do Estado do Ceará A CETEC Contabilidade fica localizada à Rua Luiz Soares do Carmo 124, Altos, Centro, Pentecoste, Ceará Entre em contato com os nossos profissionais 997-38-1954, Elieu Lima 991-51-1480, Elieu Júnior 992-27-3055, Pedrita Gomes ! ! ! ! ! Legenda Adriana Zanotto